Fala galerinha, sejam muito bem-vindos pra mais um episódio de Minecraft Acampamento, a série mais divertida das suas férias. E se você tá curtindo, gente, essa série incrível que é Survival, que é RP, chame seus amigos pra assistir também, porque realmente tá muito legal e a gente quer continuar produzindo pra vocês, beleza? Então, agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, galera, tenho que denunciar, acabamos de ver um caso de vacufobia, tá? A pessoa tá com medo de uma vaca. Complicado, complicado, galera, complicado. Oi, foca! Olha a minha roupinha. Que roupa é essa? Minha roupinha, minha roupinha aqui. combina com o meu estilo aqui, ó. Não gostou, não gostou? Ó, o meu estilo aqui, ó. Eu não sei, tá muito sem contraste, tá tudo muito azul e branco. É, é por isso mesmo. Não, tá vendo minha calça de Nutella aqui? Tá perfeito, velho, tá perfeito. Essa calça de Nutella? Pera aí, e a tua blusa é de quê? A banana? É de algodão doce. Não, algodão doce e banana tem no meio dela. Ali é uma banana. É o quê, chat? Foca tá de Lucas Neto! Ah! Ô, homem, você tá de Lucas Neto, o chat me falou. Não, não, tô não. É mentira isso daí, é mentira. Ô, Foba, vem cá, cadê a sua casa? Tá aqui, ó, tá vendo? Não, essa é a sede. Cadê a sua casa, ó? Tipo, aquela é a minha, aquela do Danrique, aquela... Não, tu não entendeu. Eu moro debaixo da sede, eu não tenho casa, não. Então, vem cá, ó, a gente tem que fazer um negócio, porque nós somos da Raposa, não somos? Atualmente, sim. Então, vamos lá. Só sei que essa daqui, essa casa maior é minha agora. Vem aqui. Será que é minha? Não, aqui, homem. Cheguei, cheguei. Olha aqui. Eu já vou batizar a minha casa. Ai, eu não vi! É, eu já vou batizar aqui a minha cama, ó. Ah, entendi. Tô batizando já. E agora? Tu vai batizar a sua? É verdade. Ó, tira esse negócio daqui. Pode tirar, pode tirar. Vou batizar o meu, vou batizar o meu. Como eu sou a lida da Crafty Gana, eu vou ficar aqui no meio, ó. Aí, ó, pronto. Focão Supremo. Não, mas tem que botar umas bagulhinhas aqui, ó. Ah, não, velho. Para de preguiça, foba. Pelo amor de Deus, deixa eu ficar preguiçoso, velho. Homem, eu tenho que te contar um negócio. Tu é meu amigo, eu preciso te contar uma parada. Conte, conte. Tá vendo essa elaitra aqui? Tô vendo essa elaitra. Olha bem, olha bem. Tô vendo. Eu não precisei ir pro Dend pra pegar ela. Roubou de quem, ó? Não roubei de ninguém. Roubou de quem? Não roubei de ninguém. Onde que tu conseguiu essa elaitra se tu não foi pro Dend? O monitor me deu. Ah, não, não. Sabia que tu tava de complô com ele. Tchau, fala. Não, não tô de complô. Deixa eu te contar um negócio. Não tá de complô com ele. Não tô, eu não tô. Eu não tô de complô com o monitor. Mas olha, eu acho que ele é um cara de gente boa. Eu tô achando que é o Pedro. Gente boa! Sim! Gente boa! Não, não, vai. Por que você não acha que ele é gente boa? Pera lá. Vamos argumentar. Gente boa. Gente boa. Foba, foba. Olha, presta atenção. Eu tô achando que é o Pedro que é o cara malvado. Porque olha só. Não faz sentido. Sabe o que aconteceu? Vamos lá na sede pra eu te mostrar um negócio. Vem cá. Então, Foca, tá vendo? Tá tudo destruído, tá tudo esburacado. Mas você reparou que tem alguma coisa diferente aqui? Se afasta um pouquinho pra você ver. Vê o que que tá faltando ali. Além de uma parede, uma porta, duas janelas, três... Não, que já tava assim. Já tava assim. Mas o que que tinha ali que não tem mais? Cadê a teia de aranha? Exatamente. Eu, a rainha da preguiça, fiquei com preguiça de pegar a teia de aranha pra fazer a quadra de vôlei lá na praia. E eu fui recompensada pelo monitor com esta elytra. Tu só tirou umas teia de aranha e o monitor te deu uma elytra, é isso? Aham. Então, deixa eu te falar. Tu imagina o que que a gente vai ganhar se a gente reformar a sede toda. Será que eu explodir ela? Não, não, eu explodir não. Não, não, eu tô pensando, pô. Você vai ter que ir trabalhar. Tô pensando. Você vai ir trabalhar, que nem o da Rick e o Aaron tão lá, me trabalhando. Vixe, eu já não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tu quer fazer o que, né? Tu quer reformar ela toda? Uhum. Tipo assim, só as partes que tão quebradas, tirar as vinhas. Tá, tá. Deixar bonitinho de novo, o que que você acha? E o monitor vai recompensar a gente, homem. Sei não, isso aí não me der nada. É só pra te ir lá, e os ajudantes não der nada. Mas aí eu divido com você, pô. Tá, 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 tá. Vou ajudar, vou ajudar, porque não vai ter nada pra fazer, e é isso aí. Top, top, vamos lá, vamos lá. Oi, eu chamei o meu elf também, mas ele ainda não apareceu. Você quer esperar ele ou a gente já começa? A gente tá meio preguiçoso hoje. Tá meio preguiçoso. A gente tá meio preguiçoso e não vai ajudar não. Pode crer, pode crer. Ô, eu vou farmar então mais umas madeiras de pinheiro pra gente começar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as vinhas. Vou, 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 vou. Tá bom, dá pra ainda falar, Foca? Tá difícil aí? É que tá de noite, aí eu tô ficando com sono. Vamos dormir então. Foba, tu viu que rapelaram sua plantação de trigo? Vi não, como assim rapelaram? Vem cá, você vê. Mano, se não plantaram, a gente tá ferrado, velho. O axelote não são os mesmos, Foca. Olha aqui, olha isso, olha isso. Ah, não, velho. Sabe quem foi? Eu tenho certeza. Foi o meio elfo, porque ele faz o trabalho pela metade sempre, velho. Olha isso. Mas então não foi ele, porque, tipo, deixou quatro ou cinco coisinhas que não deixou metade, não. É por isso que tá pela metade ali, ó. Ele não tirou tudo, tá pela metade. Homem do céu. Vou até catar aqui o resto. De moral, nunca mais faça uma plantação dessas gigante, velho. Só pra ter trabalho e pros outros pegarem e não replantar, mano. Mano, é coisa dos axelotes isso, né? Os axelotes não são o mesmo que nem antes, né, Foba? Mano, ele, sei lá, ele vai dar uma coisa incrível pra gente. Vai dar um beacon, já pensou? O que você quer? O que você pediria pro monitor, Foba? Eu pediria algo simples, tipo, um machuque de bloco de diamante. Oi, Dona Ederite. Imagina se ele der um set full nederite pra gente. Ó, é verdade, eu não tenho. Tenho que catar. Nossa, mano, certeza. Já pouparia trabalho. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as vinhas, né? Vinha, exatamente. Aí, o Foca já até começou aí, ó. Ah, se é de graça, eu quero aí. Vamos, vamos. É só tirar umas vinhazinhas, mano, vai dar bom. Confia, confia, Foba. Hum, se ele não me pagar, velho, eu vou chamar pro X1 esse monitor, velho, na moral. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente pode tirar essas lãs aqui também, já que a gente tá com a tesoura na mão, ó. Vamos. Tira, 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 malão, malão. Tira, 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 tira. Tchau. 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 Elfo, ficou muito lindo, cara. Meu Deus do céu. Mano, eu tô muito orgulhosa. Eu também. É sério que é o mesmo lugar? Não parece ser o mesmo lugar. Não parece. Eu não tô reconhecendo. Nossa, tá lindo demais. E depois, futuramente, quem sabe a Rui vai até não dar um upgrade nessa sede, hein? Olha, mas eu vou ter que dizer, no nível que ficou, tô achando difícil. Se bem que é a ruiva, né? É a ruiva. É a ruiva. Ela vai dar um jeito. E se a gente fizesse, tipo, uns banquinhos aqui na lateralzinha, assim? Então, sabe o que eu tava pensando? Olha só. O quê? Tá vendo esse buraquinho aqui? Eu acho perfeito pra ter um laguinho com uma cachoeira. E você lembra o que eu ganhei de Natal? O que que tu ganhou do Natal? Eu ganhei da Nougal quatro axelóides. Eu tava pensando em botar eles aqui. Ótima ideia. Ótima ideia. Nossa, nós tínhamos que pegar, sabe o quê? Uns coraizinhos pra colocar aqui também. Ai, vai ficar muito fofo. Lá no acampamento de praia tem. É rapidinho, a gente pega. Olha só, então. Eu vou fazer essa piscininha pros axelotes. E você faz os banquinhos? Boa. Bora. Mas olha só. Antes disso, eu preciso ler um comentário que deixaram no meu vídeo passado, cara. Saca só. O Patrick Estrela falou que a minha camisa parece o balão. É da mesma estampa. A gente se inspirou, na verdade, na tua skin pra fazer o balão, é certa? Você tá rindo, Elfo. Não. É muito sério esse assunto aí. Você tá, Elfo, você tá... Ai, 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 ai. Mas eu acho que é uma homenagem, Ail. É uma homenagem. Caraca, é igual. E tem uma outra coisa também, Elfo. O Mano Costa falou que a minha mobitrap parece um gabinete de computador, Elfo. Olha, parece mesmo. Dá pra fazer pra frente, assim, como se estivesse abrindo um drivezinho de CD, assim, ó. Não, vamos pensar numa decoração. Tu tá brava. A gente tem que pensar na decoração, homens, socorro. Eu tô morrendo aqui, gente. Que isso? Vocês ficam deixando esse tipo de comentário no meu vídeo. Eu sou obrigada a ler aqui, gente. Mas que absurdo. Que absurdo. Não, tô inconformada com isso. A gente vai ter que mudar esse balão também. Não, ah, para, ficou. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar outra cor. A gente troca as cores dele ali e pronto. Já não parece mais. A gente pode fazer que nem uma das minhas aqui. Entendi, entendi. Vamos pensar sobre o assunto. Bom, mãos à obra, então. Mãos à obra. Vamos lá. Mãos à obra. Mãos à obra. Olha que lindo que ficou, meu Deus, Fábio. Ficou muito bom, né? Cara, eu tô apaixonado. Óbvio demais. Ih, rapaz, faltou no lugar. Espero que me engano todo o vídeo. Não, 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 não. Cosserta ali, por favor, né? Não, não tem bloco, não tem bloco. Boa, meu rafo, boa. Vai, meu rafo, conserta. Ainda tá com um goteiro esse telhado aqui. A gente vai ter que arrumar isso depois. Não, mas tá bom. Vai, 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 vai. Ah, já fez o trabalho todinho, ajudei. Mas cadê o meu pagamento? Cadê o meu pagamento, velho? Homem, foi assim. É, então, eu contei pra ele. Olha, deixa eu te contar como é que foi. Eu fui aqui, tirei todas as asinhas daqui. E aí eu fui pra minha casa. Aí eu acordei e tinha um baú com isso aqui dentro. A gente vai acordar. Você vai acordar, você vai ter baú. Pode apostar, Foba. Você já botou a caminha lá no dormitório? Você vai acordar e vai estar lá o seu presente. O que é que você mais quer no Minecraft agora? Hum, eu quero ver se vai estar lá mesmo. Se eu acordar lá e não tiver... Ah, vai ser bonito. Me fala o que é que você mais quer, né? Coração do Oceano que você tava procurando aí? É, então. Vai, você vai acordar, vai ter um pack de Coração do Oceano, né, meu? Tá, poxa! Não, você vai ver. Não vai ter, gente. O quê? Por quê? Não vai ter. Eu não sabia que era por isso que vocês estavam reformando. Ué? Ué? O monitor por que não vai ter? O monitor por que não vai ter? Você tem que contar uma coisa. Você... Meu Deus, ele é monitor. Ah, me tirou aqui! Ele é monitor. Ele é monitor, eu tenho certeza. Ele tá dizendo muito convicto que não vai ter. Olha, eu não sou o monitor, mas no momento que eu deixei algo lá, eu fingi ser. Ué? Não! Sim, aí eu deixei... Eu que deixei a Elytra lá pra ti, não fui um presente do monitor. Cara, poxa... Ah, beleza. Por que você fez isso, elfo? Beleza. Eu... Ah, eu tô investigando o pessoal. E eu tava achando estranho tu falar do monitor, parecia que tu tinha algum contato com ele. Então eu pensei, eu vou ver qual que vai ser a reação dela, se ela receber algo direto. Eu te ouvi falando de um pagamento e eu não entendi que era isso. Eu achei que realmente era um pagamento. Caraca, não, eu preciso falar uma coisa. Já que a gente tá sincero, eu vou falar uma coisa com você. Eu tava com medo de machucar os seus sentimentos, mas eu tô muito irritada com você. Olha, desde que... Sei lá, desde o final do ano, quando você mudou seu look aí... Mano, tu anda muito desconfiado. Você anda meio esquisito. Não é, Foba? Também. Eu acho um pouco que o cara é meio esquisito também, véi. Tá meio estranho. O olho dele... O olho dele... Você reparou que o seu olho tá diferente, cara? É, então. Perguntei isso daí pra ele também. Ele disse que não sabe. Eu acho que era assim, gente. Eu acho que era assim. Eu tenho quase certeza. 50% de certeza que ele era assim, já. Isso tá muito estranho. Você tá muito desconfiado. O assunto é outro. Eu sei que o assunto é outro, mas você tá desconfiado demais. E eu não acredito que você fez isso. A gente era amigo, Elfo. Eu tô... Como era? A gente é amigo, gente. O monitor, ele tá fazendo... Ele tá fazendo muita coisa errada. Você assinou como monitor. Você assinou como M pra me enganar. Não, eu não quero saber se tu enganou ela, se tu enganou mais pessoas. Eu só quero saber do meu prêmio. Eu ajudei esse daqui, eu quero o quê? É mesmo por direito, velho. Ah, não, velho. Toma, então. Toma tudo que eu tenho no inventário. Pode pegar. Eu vou tacar fogo nisso. Ai, eu... Eu vou tacar fogo nisso, velho. Não, eu vou embora. Eu fiz por bem, aí... Não, isso é sacanagem. Ah, não, falou. Fica testando as pessoas e... Gente, peraí. Meu Deus. O quê? Se o monitor não é legal, foba, cadê você? Eu sabia que eu tinha razão. Eu sabia que eu tinha razão. Foca! Eu tinha razão. Eu tinha razão de tudo. Se o monitor não é legal, gente, cadê o Danrique e o Orion? Galera, eu tô realmente ficando preocupada. Cara, o Danrique não ia deixar o cachorrinho dele e a calopsita ali, sendo que ele não tá nem vindo alimentar. Eu que tô indo lá todo dia alimentar. Mano, eu tava realmente achando que o monitor era legal e ele só tava botando prenda na gente porque, né, quem que dá um melaitre assim de presente? Aparentemente, o meio elfo. Isso não tá me cheirando bem. Eu tô ficando realmente preocupada. Especialmente agora que eu descobri que o Elcor tem alguma coisa pra me contar. Tá, eu acho que eu preciso falar com o Elcor antes de voltar a falar com o meio elfo porque eu tô realmente muito chateada com ele. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam, é claro, de se inscrever aqui nesse canal, deixar sua curtida, comentar aqui embaixo e, é claro, acompanhar as lives lá na roxinha. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até mais.